Um assassinato foi registrado na região conhecida como Campo do Cruzeirinho, em Governador Valadares. De acordo com o boletim de ocorrência, drogas e quantia em dinheiro foram encontradas no bolso da vítima, que é um homem de 31 anos. No mesmo local, uma arma de fogo também foi apreendida. Miguel Brás está chegando para começar o noticiário dessa segunda, já contando de mais um crime contra a vida aqui em Valadares. Bom dia para você, Miguel. Ei, Nico, bom dia para você e para todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Olha só, este crime foi registrado na noite de ontem na rua Manaus, na localidade conhecida como Campo do Cruzeirinho, no bairro Santa Terezinha. De acordo com a polícia militar, a vítima é Felipe de Freitas. Os militares foram ao local após algumas testemunhas escutarem disparos de arma de fogo. Portanto, quando as equipes chegaram, já encontraram a vítima sem vida. A área do crime foi isolada para os trabalhos periciais. A perícia constatou que Felipe foi atingido na cabeça, nas costas, no braço esquerdo e na perna esquerda. No local do crime ainda, Nico, foram recolhidos um revólver calibre .38, seis cápsulas do mesmo calibre e sete munições deflagradas calibre .357. Ainda no bolso da vítima, a polícia recolheu 68 pedras de crack e R$ 386,00 em dinheiro. Após todos os trabalhos de praxe, o corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. A polícia já tem o nome dos suspeitos, porém, eles ainda estão sendo procurados. A motivação para este crime também está sendo investigada pela polícia, Nico. É, obrigado, Miguel, por sua informação, né? É, porque se não, no local que tem muitos jogos, né? Ali, o pessoal pratica esporte ali à noite. Quer dizer, é, você está ali no campo, no lugar de lazer, né? Mas aí a polícia vai seguir essa linha da droga encontrada com ele, já tem o nome de quem é o suspeito, né? Para saber qual seria a motivação disso aí, né? A polícia vai seguir essa linha da droga encontrada com ele.